Fala pessoal, hoje a gente vai conferir um rodízio de camarão que a gente viu na internet, aqui no shopping e pela primeira vez a gente vai estar comendo um rodízio de camarão e fazendo esse tipo de conteúdo para vocês aqui então se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aí e deixa sugestões de vocês para o restaurante para a gente conhecer e fazer alguma avaliação aí para vocês, beleza? Vamos que eu tô morrendo de fome! Eu também! Bora! A gente vai já tinha um olho branco Patata hosti Cheio de camarão, camarão em abundância aqui, cara, muito camarão Tudo tem muito camarão Muito bom para quem gosta de camarão Bubagang Camarões Bubagang Mas aqui é o camarão Olha pessoal, por enquanto eu tô gostando pra caramba aqui Agora eu tô com risotinho aqui no prato Caralho Camarão, cara É que eu adoro camarão Agora veio mais um espaguete aqui Muito coloridos os pratos aqui, camaronesescos Camarão E mistureba Camarãozinho verdinho Camarão de amarelo Camarão de amarelo Mas aqui tem umas folhinhas que eu não gosto Colho de amarelo Olha, tinha mini hambúrguer de camarão Camarão com abacaxi, mano Muito bom! São mais de 80 pratos Todos muito parecidos, cara 80? 87 pratos Eu ouvi 30 Se você botar todas as frutas e fazer a combinação Você vai ter resultado de 80 pratos Camarão com ervas finas Uma coisa que a gente achou bem maneira aqui É que eles limpam o camarão todinho E tiram a casca E tiram a casca Só não tiram o rabo Mas ainda bem que eu não tiro o rabo porque eu gosto Esse aqui é camarão com ervas finas Muito bom! Camarão limpinho, cara Você só encontra aqui camarão limpo, né? Nunca tinha ido a nenhum outro lugar que tivesse limpado o camarão Camarão ali, olha Várias cabecinhas de camarão Meu prato já tá todo em bom, né? Ela tá bem E eu não imaginei que fosse ter isso aqui não, né? Pizza de chocolate E o chocolate é bom, né? Geralmente é um chocolatezinho xoxo, que elezão Mas esse aqui é bonzão Eu não como isso, né? Só como pizza de camarão Não precisa comer pizza, só chocolate Pizza de camarão com chocolate Comer uma cabecinha, uma cabecinha Ah, para! Tá? Tá vendo que eu vou comer isso? Não! Esse aqui veio com olhinho pendurado E a fome? Matei o camarão afogado Não é só eu que tava com fome, né? Eu tô sempre com fome Foi quase todo mundo embora da parada A gente tá aqui comendo ainda Eu já parei de comer Mas ela não tem fundo não Ela não tem fundo não, mano Ela não tem fundo não, mano Caraca, o nome mais Eu não sei Eu tô com pós plantão Ela tá pós plantão Ela tá pós plantão O garçom até perguntou pra ela assim Filha, pega leve, hein? Você vai passar mal com fome de camarão Vamos descobrir aqui Vamos descobrir que o rodízio aqui é só sexto sábado Por isso que a gente nunca tinha visto Muito? Acho que não Dezoito a gente duve Não sei se vocês vão poder escutar Porque a música tá alta aqui Mas a gente não sabia que aqui tinha rodízio, cara Dez horas São dez horas da noite já E a gente já tá aqui enchendo o sábado Todo mundo já foi embora, né? Vem a gente ir embora Bom, a gente já tá aqui Já passou de dez horas E eu tô se espetando que eles não querem mais dar camarão pra gente Olha como é que tá o meu prato ali O meu molinho que eu pedi, ó Cheião Mas a gente não tá mais servindo, gente Acho que é porque não tem mais ninguém aqui E eu ainda quero comer E ela ainda mais Tá cheio de fome, ó Vou botar isso no vídeo Ponto negativo Sacanagem Os caras tão fechando a parada E eu quero comer camarão ainda Aí, galera Consegui mais camarão Tchau 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 Pessoal Tchau Pessoal, terminamos aqui Rodízio deu R$210 Foi muito bom Muito bem servido, né? Então comemos muito camarão aqui de todos os tipos E foi aqui no Camarão do Norte Vale a pena dar uma visitadinha aqui Porque o serviço é muito bom Se inscreva aí no canal para mais restaurantes Trabalharem por nós Tchau Pessoal, acabamos de sair aqui do Camarão Eu só quero cama E foi muito bom E foi muito bom, cara É que valeu a pena Nunca tinha vindo no Rodízio de Camarão E o cara falou pra gente Dez anos o negócio E a gente não sabia o que a gente tinha Dez anos aqui a parada Mas é só sexto sábado Por isso que a gente nunca tinha percebido E não tem mais quase ninguém no shopping Só a gente Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E se inscrevam aí no canal para mais avaliações de Restaurante Agora eu vou trazer vários vídeos assim para vocês Basta eu perder a vergonha de estar lá gravando igual um louco No meio do restaurante Beleza? Tchau 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 Tchau